Eu sou o Márcio do canal Cantinho de Casa e se você tem o sonho de ter um mamão produzindo em vaso, saiba que é muito mais fácil do que você imagina. Sendo uma árvore pequena e de vida curta, você pode cultivar em vaso qualquer variedade de mamão, mas o ideal mesmo é escolher uma da variedade Anã. Mas caso você não conseguir achar aí a semente ou então uma muda dessa variedade, no final desse vídeo eu vou deixar as dicas para você cultivar a variedade normal, como essa que eu tenho aqui também, que é a variedade normal, para ela não crescer tanto e você ter ela bem desenvolvida no seu vaso aí, produzindo e sadia, beleza? Se você gostaria de ver alguma frutífera plantada em vaso que você nunca viu, deixe nos comentários, não tem limite de quantidade de comentário que você pode dar, pois a mais votada aí por vocês, eu vou fazer um vídeo plantando em vaso e cultivando em vaso aqui, beleza pessoal? Então vamos lá, esse mamão é uma variedade de papaya, o bom do papaya pessoal, que ele é uma espécie hemafrodita. O que quer dizer? A planta tem tanto as flores do sexo masculino como o sexo feminino, basicamente o mamão tem três tipos, o mamão macho, o mamão fêmea e o mamão hemafrodita. Então pessoal, esse aqui é o mamão macho, você pode perceber que as flores ficam longe do tronco, elas ficam numa haste alongada, longe do tronco e tem essas flores aí. Pessoal, o mamão macho dá frutos, dá sim, só que ele dá mamões pequenos e pontudos. Esse aqui é o mamão macho, muita gente conhece ele como mamão de corda. Já aqui é o mamão fêmea, ele tem uma flor muito grande que fica preso ao tronco da árvore. O mamão fêmea já tem os mamões mais redondos e grandes, como vocês podem ver aqui. Como eu falei para vocês, o mamão hemafrodita, ele tem tanto o sexo masculino como o feminino, então ele tem tantas flores masculinas como femininas. Aqui vocês podem ver a flor masculina, a flor feminina e as flores do hemafrodita, que tem as duas. Sendo que o mamão hemafrodita, ele é mais alongado e comprido. Esses são os frutos de um mamão da espécie hemafrodita. Se você aí sabe outra dica para identificar o mamão macho, fêmea ou hemafrodita, deixa nos comentários aí para a gente. Você pode plantar o mamão basicamente de duas formas. Por semente do mamão maduro, que você pode colocar no sol para secar as sementes. Elas vão germinar na terra em torno de duas semanas e vai demorar em torno de nove meses para começar a produzir. Ou a partir da muda, que aí já de acordo com os três meses ele vai começar a florescer e vai começar a produzir. Agora eu vou ensinar para vocês a melhor forma de plantar a muda em vaso. Como vocês podem ver, aqui eu tenho um vaso de 20 litros, com os furos no fundo dele. Eu vou tampar o fundo dele com um material filtrante, que pode ser aí um pano velho, filtro de café, a escolha de vocês. No fundo eu vou colocar algum material para ajudar a drenagem, pode ser argila expandida, brita, caco de telha, cascalho, vou usar aqui a argila expandida. Agora eu vou colocar um material filtrante em cima dessa camada aqui. Esse material vai ajudar a impedir a perda de nutrientes da planta devido à rega. Como o mamão gosta de uma terra rica em nutrientes, aqui eu vou colocar uma terra na proporção de duas partes de terra, com esterco curtido, para uma parte de areia grossa, essa de construção mesmo. Vou colocar três dedos no fundo do vaso. E o mamão gosta muito de água também, ok pessoal? Lembrando que o bom é que o pH da terra não seja nem alcalino demais, nem ácido demais. Em torno de 8 a 4. De 8 a 4 o pH da terra. Vou colocar aqui três dedos de terra. Como aqui está chovendo bastante aqui em Belo Horizonte, a terra está meio molhada. Depois você pode colocar um adubo do seu, que você goste aí. Eu vou deixar aqui no card, em cima do vídeo, a indicação de um adubo ótimo, rico em macro e micronutrientes. Vocês podem usar o adubo que vocês quiserem aí. Vou colocar mais um pouquinho de terra. O mamão, você pode deixar ele no sol. Ele gosta bastante de sol. Pode ser sol pleno e você pode deixar ele em torno de... Seis a oito horas aí. Sol pleno. Agora que eu coloquei o torrão, eu vou completar as laterais com terra. Quando chegar na metade do torrão aí, você já pode colocar o adubo novamente. Pode ser NPK 10, 10, 10. 14, 14, 14. Ou então esse adubo aqui que eu estou usando também, não tem problema. E agora eu vou colocar outra camada de terra. Agora que eu já completei o vaso com terra, é muito importante você apertar bastante a terra para a terra abraçar a terra do torrão e tudo se tornar uma terra só com o tempo. Então aqui eu vou apertar bastante mesmo. Pode colocar o peso do seu corpo. Aí a terra está bem molhada, você pode ver aqui. Vou mais fácil ainda compactar. Para terminar aqui só a parte de colocar a muda, eu vou cobrir com o material aqui para preservar a umidade do vaso. Você pode usar algum material morto aí, casca de árvore. Eu estou usando esse material aqui. E agora eu vou ensinar para vocês a dica para não deixar o seu mamão crescer demais e você ter isso saudável aí, pequeno. No processo normal aqui eu iria irrigar, molhar com água, mas como vocês viram a terra está muito encharcada. Então eu não vou molhar. Como eu falei para vocês, para você controlar o tamanho da muda e ela não crescer demais, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir sempre cortando o ramo do crescimento dela aqui. Então o que vai acontecer? Ela vai desenvolver, engrossar o tronco dela. Vai engrossar o tronco dela e com o tempo ela vai surgir essas flores e frutos no tronco dela sem crescer a copa tão alto igual geralmente ela cresce. Beleza? Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de ajudar o canal, deixar aquele like, comentar, compartilhar com seus amigos, se inscreva, acione o sininho para você aprender a ter sua horta, seu pomar em casa aí. Abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até mais. Tchau, tchau pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Tchau.